Eu acho que a situação de crise aí, Pimenta, com essa crise da Lava Jato, crise dos militares e os empresários, antigamente a gente usava uma palavra, a gente falava o Comitê Central da Burguesia. Quem era o Comitê Central da Burguesia, né, Vadir? É os banqueiros, os grandes empresários e a mídia. E esses caras estão espavoridos com a situação que está indo esse governo. E eu acho, Pimenta, que pode chegar um momento que eles falam, não, vamos ter que tirar esse cara daí. E o Mourão está se oferecendo, que essa foto dele lá, se vacinando, todo, está se oferecendo. Então tem uma situação aí que pode mudar o peso da balança para o lado do impeachment e a coisa mudar completamente a situação. E o Bolsonaro e a turma dele irem para a lata do lixo da história, que é onde nunca deviam ter saído, viu? Música Legenda Adriana Zanotto